Eu tô aqui hoje conhecido com Pedro Vento É uma figura, é um ator, é um artista Tá aqui, é cantor pra gente daqui Muito bom, muito bom Peraí, o Padre é um prazer para o senhor rir É o filho, olha, olha, peraí, peraí Escuta aqui, peraí, 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 peraí É o quê? Vai ficou bonito agora Bora, bora lá Arrocha o nome O João já foi embora O Padre já foi embora Não tem tempo de falar para o João não Não tem tempo de falar Não tem tempo de falar Cadê um agora, vai Por favor, prega de nós Eu amo E se ama tem um sofrido assim Eita boa A meia vem quem gosta de mim Vamos embora de Geneve Desculpa no talento aqui, bora Geneve Eu amo Aquela vida quando ela vem É afinado Num conditor eu mostro para você Entendi Quando eu entrei que ela Naquela mapa ela olhando Eu te mostrando como é que eu sou Me abraçando dizendo meu filho Perdido aqui Tem que eu não estou Agora muda a voz tirando um jeito vai lá, Geneve Tira o jeito, tira o jeito Ah, agora vai outra Agora vamos fazer Eu amo Eu amo E de ama tem um sofrido assim O cara é bom viu A meia vem quem não gosta Preciso tanto do homem Preciso tanto do homem Esse cara é suprido Essa vida Entre e ser Eu estou indo embora Ô, Calvinha Ô, talento, muito bom, valeu, galera E aí galera, pode compartilhar e pode curtir aí Instagram, Facebook e Youtube aí Bota para descer aí Tem uma figura aqui Dando um assentamento de São José aqui em Araruna Tô vendo, mano